Defesa Zestiliana, Gambito Morra E4, E5, D4 No lugar de cavalo F3, C toma D4 Cavalo F3 ainda podia inverter para linhas normais C3, entrando no perigoso Gambito Morra Quem não conhece as indicadas linhas, talvez seja melhor um D3 aqui Tentando atrasar o desenvolvimento das brancas, já que não tem a casa natural C3 Mas é um lance muito pouco ambicioso E as brancas tem muitos planos normais para ficar bem colocadas Depois de aceitar o Gambito com D, C toma C3 Cavalo toma C3 As brancas tem como compensação um jogo bem livre Compare por exemplo os bispos brancos com os negros e a própria dama D6 seguindo as linhas normais da Siciliana Nós vamos ver os golpes típicos dessa linha Geralmente relacionado com o avanço E4, E5 E a oposição da dama com a dama ou uma torre colocada nessa coluna Aproveitando a colocação do cavalo F6 ganhando tempo Cavalo F3 Um golpe típico aqui é se as negras tentam levar para dragão por exemplo Com cavalo F6 Bispo C4 G6 E agora vem E5 E não vale D toma E5 por causa de bispo toma F7 E a dama negra está perdida Rei toma F7, dama toma D8, perde a dama Cavalo C6 continua controlando a casa E5 E depois de bispo C4 A vantagem do desenvolvimento das brancas é muito grande Pode seguir E6 Rock Bispo E7 ainda evitando os problemas com o cavalo E6 Dama E2 Cavalo F6 agora que parece que não tem nenhum perigo Mas torre D1 Refaz as ameaças O mais seguro agora é o bispo D7 Tampando a dama Mas depois de Rock Sem o bispo tampando a dama Segue E5 O golpe típico Cavalo sair para qualquer casa E vai levar E toma D6 Mesmo para E8 defendendo o peão Segue E toma D6 E tanto o bispo toma como o cavalo toma Pode seguir cavalo B5 E mesmo ataque na ala do rei Já que a posição das brancas É bem livre para o ataque E problemas aqui na cravada também Então seguiu cavalo C6 Cavalo F3 E6 Bispo C4 A6 Rock Cavalo de G7 Vamos seguir a partida Marcos Vinícius Santos E o grande mestre Sunier Essa é considerada A formação mais defensiva E segura para as negras Evitando os problemas relacionados com a E5 Depois de bispo G5 F6 Acaba com o problema da cravada Em G5 Mas causa muitos problemas Na coordenação das peças negras Enfraquecendo o rei Bispo E3 B5 Bispo B3 Cavalo G6 Cavalo D4 Bispo B7 Plano típico para as brancas Aí a dama E2 E colocar as duas nas colunas abertas F4 Um lance violento de ataque Bispo C5 Buscando contra jogo Na diagonal A7 G1 Típico da Siciliana As brancas continuam agressivas com F5 Talvez esse lance seja um pouco precipitado Mas de qualquer forma Causa problemas negras Dama B6 Cavalo de C2 Segurando o cavalo de V4 Cavalo de G5 Usando ponto forte E5 Típico em várias linhas da Siciliana Rei H1 E agora provavelmente o melhor É E toma F5 Deslocando o peão central das brancas Enfraquecendo seu centro E evitando problemas com F toma E6 Depois de cavalo de C4 As brancas seguiram com Bispo toma C4 B toma C4 F toma E6 E agora as negras focaram Porque depois de D toma E6 Segue cavalo toma E6 Com um ataque muito perigoso Por exemplo Bispo toma E3 Cavalo toma G7 Cheque Rei F7 Dama D5 Cheque Rei toma G7 Dama D7 Cheque E as negras estão com grandes apuros Defensivos aí Ameaça torre toma F6 Torre F3 Seguido de torre G3 E se rei G6 Por exemplo Dama F5 Cheque Um ataque muito perigoso mesmo Com grandes sacrifícios de material Rock evitou esse tipo de problema E toma D7 Cavalo E5 Cavalo C3 Aqui as negras se apressaram Para recuperar o material Mas provavelmente era melhor Torre de AD8 Colocando o restante Das suas forças em jogo Depois de cavalo D7 O cavalo fica No ar Em D7 E permitiu Cavalo A4 Que troca o perigoso Bispo de Casas Negras Depois de Dama A5 Cavalo toma C5 Cavalo toma C5 Dama G4 As negras tem problemas Na ala do rei Aqui foi jogada Dama C7 Mas depois de Bispo toma E4 Por exemplo Cavalo E6 É muito agradável Porque se cavalo Toma E6 Dama E6 E ganha uma peça Com Bispo toma E4 E cavalo toma E4 Cavalo F5 Volta os problemas De defesa Na ala do rei Embora há como As negras se defenderem Nessa linha Optou por Dama C7 Mais seguro Cavalo F5 Agora G7 Está defendido G6 Debilitando um pouco Mais a estrutura Bispo F4 E aqui parece que As negras temeram A continuação Dama B6 Devido a cavalo E7 Cheque Muito perigoso Entrar na coluna H Por causa Por causa do que Tem aquelas sacrifícios Em G6 Por exemplo Dama H4 Cavalo toma G6 Mas tem um lance Aqui interessante Rei F7 Mesmo entrando na linha Da torre de F1 Porque depois de E5 Dama E6 E não pode capturar F6 Que a dama de G4 Está caindo Dama H4 Evitando a troca Rei toma E7 Ganhando a peça E toma F6 Rei D7 Em troca da peça As brancas tem muito ataque Mas não é muito clara a posição não Provavelmente evitando isso Jogou Dama D7 Torre de A D1 Dama E6 Bispo D6 Ataca a torre e o cavalo Rei H8 Era a melhor chance De continuar Mas depois de Dama E4 Cai material das negras Simplesmente com Cavalo H6 Cheque Rei G7 Bispo toma C5 Agora não vale Dama toma Dama Que o cavalo volta Recapturando Rei toma H6 Bispo toma F8 Cheque Torre toma F8 Dama H3 Cheque Rei G7 Torre de F1 Posição das brancas Tem vantagem decisiva Dama C6 Torre E7 Cheque Torre F7 Necessário Para não levar mate Torre toma F7 Rei toma F7 Dama Toma H7 Cheque Já tinha Dama D7 Trocando as damas Rei E6 Dama G6 Essa linha das brancas É melhor mesmo Dama E4 Trocar as damas Deve ser suficiente Para ganhar Dama G3 Tentando explorar A situação do rei Das negras Dama C2 O resto da partida Contém muitos erros Provavelmente Jogado em grande apuro de tempo Seguiu Torre E1 Cheque Bispo E4 Dama H3 Cheque F5 Dama H6 Cheque Rei A5 Dama G7 Cheque Rei A6 Dama G6 Cheque Rei D5 Dama G7 Lance Típico De quem está no apuro Dama D2 Deixou passar um Dama D7 Cheque Ganhando a dama Torre G1 Rei C6 Dama F6 Cheque Rei B5 Agora A4 Cheque ganhava imediatamente Mas um lance não muito fácil De ver No apuro Jogou Dama C3 E as negras deixaram Passar o empate Com Bispo toma G2 Torre toma G2 Dama D1 Cheque Torre G1 Dama D5 Cheque Com o perpétuo Mas era o dia de sorte De Max Vinicius Porque depois de Dama E2 Dama E5 Cheque Provavelmente o tempo caiu Mas agora já não existe Nenhum perigo Para as Negras Para as brancas Que estão ganhas As negras abandonaram Ou caiu o tempo